Música Olá Gabriela, aqui é o Thiago Locatelli Vou fazer a correção do seu E4 Vou adiantar aqui a correção Vamos dar uma olhada aqui O E4, ele é um pouco complexo Mas ele não tem muitos passos Ele vai do passo 6 até o passo 7 Sendo que o passo 7 é dividido em 3 O cronograma do projeto simples O cronograma do projeto ORG E o cronograma do projeto base contratual Onde a gente vê a baseline e tudo mais Vamos começar pelo primeiro Passo 6, duração mais calendário Deixa eu ver se você criou a tabela Duração mais calendário criada A gente quer que a base também Type start, finish, finish, start, update, start, run Bom, a partir da próxima Correção No próximo vídeo de correção Eu não vou ficar olhando mais os campos Que você coloca nas tabelas Tá? Você já sabe fazer isso Eu parto da premissa que você não tem Dificuldade em relação a encontrar os campos Bom, a gente está com esse indicators Aqui do lado E agora ele tem algumas informações Para a gente O campo notes já aparecia Se a gente dá um duplo clique na atividade Na linha, desculpa E vir aqui em notes A gente enxerga as notas E a gente pode colocar um atalho rápido aqui também Puxar o gão para cima Tem aqui, ó, notas É só clicar com o botão direito Caso já não esteja aparecendo Clicar aqui em notes Uma outra opção Eu coloquei aqui em cima já Notas Ele já abre para mim O painel da atividade Da linha E já vem direto para o campo notes Tá? Então, para você colocar isso daqui É só você clicar com o botão direito Sobre alguma aba Customize the Ribbon Fica aqui, ó Quick Access Toolbar Tá? É só encontrar ele aqui nos comandos Pode colocar todos os comandos Para facilitar Escrever É, clicar em N Já vai poupar Um bom trabalho E aí Vamos ver notes Notes não vai aparecer porque Desculpa, é T Task notes Ok Não sei se vai aparecer Aqui, apareceu Clicou aqui Clicou em Add Já vai aparecer Aqui no lado direito E aí vai aparecer aqui em cima Para você já Acessar direto as notas Ok? Então aqui o campo de queitos Além das notas Que já aparecia Ele mostra para a gente Que está com o calendário É, alocado nessa Nessa linha Tá? No caso aqui é o calendário nacional Como a gente pode ver Calendário nacional Calendário nacional E assim acredito eu Para todas as suas atividades Bom, uma coisa importante Que eu verifico no E4 Principalmente nesse espaço Duração mais calendário É se todas as suas atividades Estão como auto-scheddle Tá? Nessa opção aqui embaixo Eu vejo que as novas atividades Vão ser criadas E agendadas automaticamente Como é que eu vejo Se todas as atividades Do seu projeto Estão como auto-scheddle Eu clico aqui Em D Aqui na parte de cima Tá? Vem em Task Verifico aqui A opção auto-scheddle Deveria estar marcada Se ela não está marcada Significa que alguma atividade Do seu projeto Está como menu-scheddle Como é que a gente verifica isso? Para eu não precisar ficar Indo de uma atividade Por uma atividade Eu vou colocar Uma coluna Insert Column Chamada Task Mode Isso vai facilitar A gente achar A atividade Que está agendada Como manual Aqui ó Monitorar projeto Eu achei uma Vou descer aqui Ver se tem mais Descendo Auto-scheddle 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 Beleza Só tem aquela mesmo Então eu vou lá Nela de novo Está aqui Monitorar projeto Ela não deveria estar Como Manual Primeira coisa Não deveria estar Com nada indentado Nela Monitorar projeto Entendi Você colocou Você colocou Monitorar projeto Como pacote Colocou reunião De monitoramento Dentro dele Tudo bem Mas ele está aqui Com link dinâmico Como se ele fosse Uma ramoque Isso não pode acontecer Somente as atividades Podem ser ramoques Acompanhar outras atividades Aqui eu acredito Que ele tenha ficado Como Manual Porque você pode Ter alterado Manualmente Essas datas aqui Ou então A duração dele E como ele está Linkado Como existe uma Outra linha Linkada a ele Se você fizer Qualquer alteração Aqui Ele vai entender Que você está Agendando manualmente Tá bom Aqui você criou As reuniões de monitoramento De acompanhamento Perfeito Recomendo que no S5 Você apague Essa linha De reunião de monitoramento Não é bom Trabalhar com ela A gente colocou Com os fins didáticos Vi que você criou Vi que você entendeu Tá perfeito Mas recomendo Que você apague A partir do S5 Tá Então a gente clica Na atividade Monitorar projeto E coloca ela Como auto schedule Repara aqui Que a duração Já foi alterada Esses links dinâmicos Aqui eu vou apagar Clicando somente Em delete Uma vez Pergunta se eu quero Remover o link dinâmico Sim E aqui também Delete Link dinâmico Sim Deixa eu identificar De novo Ver se ela vai Encontrar Aqui pronto Perfeito Bom Outra coisa que eu tenho Que olhar As ramotes Controlar projeto Lembra-me depois Login Controlar projeto Vamos ver aqui Começa dia 4 do 1 Começa dia 4 do 1 Termina dia 12 Do 4 de 2018 Todos do 4 de 2018 Perfeito Eu não acredito Que você tenha tido Alguma dúvida Para a criação Das ramotes Está acompanhando Todo O seu projeto A gente consegue Visualizar isso No cronograma Do projeto Data de restrição Aqui tem uma Que foi da ramote Que você criou Aqui tem uma outra Deixa eu ver O que é Terraplanagem Aqui Data limite Você colocou Uma data limite Colocou o calendário Perfeito Não tem link dinâmico Só Aqui tem link dinâmico É a ramote Você pode criar Ramotes Não só para controlar O projeto Mas para controlar Produtos Ou pacotes Trabalho Você pode criar Aqui Controlar produção ETC Você pode criar Uma linha Aqui em cima De monitorar Projeto Controlar produção ETC E aí você controla Só a produção Do início Que é a primeira atividade Até a última atividade Você acredita Seja essa aqui Tá bom? É uma outra dica Também que você pode fazer Caso Ache válido Bom, então Agora se eu clicar Aqui em cima Todas as atividades Estão como Auto Schedule Repare aqui Que está marcado Certo? Agora sim Todo o seu cronograma Está agendado Automaticamente Perfeito? Deixa eu dar uma olhada Nos calendários Que você criou Aqui em Project Change Work Time Calendário Nacional Vamos lá Natal Com fraternização Dia de Reis Carnaval Aqui cinzas É o que eu gosto de ver Os detalhes Work Time Das 12 às 17 Perfeito E aí Aqui a gente tem que colocar Todos os feriados Que vão interferir No nosso projeto Seu projeto vai até O dia 12 do 4 de 2018 E aqui você colocou Feriados até 2017 Final de 2017 Não se esqueça Se você for executar Esse projeto de fato Colocar Os feriados Seguintes ao Natal O primeiro aqui seria Confraternização Universal Aqui é do dia 1º de Dezembro Desculpa 1º de Janeiro De 2018 Tá E assim sucessivamente Ok Como você está Utilizando o calendário Nacional Acredito que você Não vai pegar Os feriados regionais Então não tem problema Pode colocar só Os nacionais Vamos lá Cronograma do projeto Eu só preciso ver Se você criou a tabela Cronograma do projeto More tables Passos 7 Cronograma do projeto Passos 7 Cronograma do projeto Org Perfeito Está criado E aí A gente começa a trabalhar Com um outro modo O modo Gantt Chart Onde a gente tem o gráfico De Gantt aqui Do lado direito Do painel Deixa eu ganhar espaço aqui Indicators Aqui a gente tem WB CEP Tipo de restrição A gente tem 7 tipos de restrição S1 as possible As let as possible Non start on Etc Que são algumas restrições De Agendamento Tá Aqui ela precisa Começar a mediar também O quanto antes Começar o quanto depois Terminar Em uma data específica Desculpa Começar uma data específica Terminar uma data específica E assim sucessivamente Está explicado No dia dos exercícios E aqui a gente tem As possibilidades De início e término Início prévio Início tardio Tá A data otimista Data pessimista Término prévio Término tardio Término otimista Término Pessimista Folga livre Folga total Utilizado para cálculos Aqui no gráfico de Gantt Cálculo Para agendamento Também A gente vai utilizar As folgas Data limite Só uma aqui Que tem uma data limite As outras não Ok Fórmula se pode adiar E fórmula se pode antecipar Vamos dar uma olhada aqui Flag 17 Flag 18 Perfeito Se a folga for maior que 0 Constrante type igual a 0 Significa que pode ser adiada E o pode antecipar Se o early start Menos o start Menos o start Menos o 0 Constrante type igual a 1 Perfeito O que significa Constrante type igual a 1 Aqui a fórmula lógica 1 menos o outro menor que 0 Mas aqui o constrante type igual a 1 E aqui o constrante type igual a 0 E aqui outra coisa lógica também Se a folga livre for maior que 0 O que significa Constrante type igual a 0 Constrante type é o tipo de restrição Certo? Está aqui O tipo de restrição Agora o que significa O project trabalha com matriz Como se fosse matriz de posição E o S1 as possible Significa posição 0 S1 as possible Significa posição 1 Então quando a gente forma Para o project Na forma Que quer o Constrante type igual a 0 Significa que a gente quer O constrante type igual a S1 as possible Tá? Se fosse constrante type igual a 1 Como eu pode antecipar Significa As late as possible Ok? Está perfeito aqui Deixa eu ver se você Criou aqui Colocou o grid line Current date azul contínuo Status date vermelho Pontilhado Ok Vamos ver se você Criou aqui Folga livre Folga total Folga 0 Critical Test type Test finish Test finish Test select Free select Normal normal Critical Ok Aqui ao invés de ser só critical A gente coloca normal Ponto e vírgula Critical Ok? Ok E layout Descer para baixo Ok Timescale aqui Deixa eu dar uma olhada Como você colocou Semanas e dias de 1 em 1 Ok Bom Eu entendi aqui O que você colocou Só que como eu quero enxergar O projeto inteiro Tá? Eu posso clicar com o botão direito Desculpa Aqui no timescale Botão direito Zoom Projeto inteiro Quando eu clicar em ok Ele vai fazer isso aqui Cliquei em cancelar Eu não estou vendo o projeto todo Eu posso clicar aqui também Projeto inteiro Tá? Ele vai reduzir O timescale Ou melhor Vai aumentar o timescale Tá? Para que eu possa enxergar Todo o projeto Perfeito Aqui a gente tem as folgas Folga Folga Ok Vamos para o próximo passo Passo 7 Que é um grande projeto Org Aqui a gente tem algumas coisas Como no value Aqui a gente tem a fórmula do agendamento Vou dar uma olhada nesse no value já já Númer 13 Switch Free select mark 0 Ok Esquerda start Lustart Bom O que significa aqui? Aqui a gente juntou todas as fórmulas em uma só Aqui eu pode adiar Aqui eu pode antecipar Aqui eu não pode fazer nada Ela vai ficar imóvel E aqui ela não atende a nenhum dos outros três anteriores E aí a gente coloca os sinalizadores Ou seja, pode adiar Pode antecipar Vai ficar parado E não atende a nenhum dos outros sinalizadores Nenhuma das outras fórmulas Aqui a gente tem a duração Início Termino Folga livre Folga total Data limite Bom, deixa eu dar uma olhada aqui Por que tem coisa como no value Deixa eu ver se o grupo funciona Aqui Gerente, engenheiro ambiental Subgerente Perfeito Só que tem coisas como no value Vamos dar uma olhada Montar equipes Definir recursos Contratar projetos Desenvolver plano Fechar contratações Contratar projeto Bom, o que isso significa? Aqui no seu passo 2 Quando você fez documentação Tem coisas que você não colocou responsável Vou colocar aqui o mesmo Só para Não ficar em branco Nível organizacional Colocar também O mesmo Aqui ao contratar projeto Vou colocar também Aleatório Controlar projeto Vou colocar aqui gerente Monitorar projeto também Tem que ter um responsável Responsável aqui Um nível organizacional determinado E aí quando a gente voltar No passo 7 Ao RG Vai ter menos coisas sem valor Tá vendo? Só as reuniões de monitoramento Certo? Deixa eu dar uma olhada No seu filtro Summary Igual a não Maristão Igual a não Isso significa que eu não quero ver Produto Nem pacote de trabalho Nem os marcos Eu só quero ver as atividades Ok? Se você quiser tirar Esse novelo daqui Que está aparecendo Tá? Aqui de reunião de acompanhamento A gente pode colocar aqui Mais uma Restrição E Mais uma condição Nível O RG Diferente De vazio Tá? Eu vou salvar e vou aplicar direto Porque eu já estou no passo 7 Cronograma do projeto O RG Então eu posso aplicar O filtro do passo 7 Cronograma do projeto O RG Aplicar E aí aqueles que estão Sem valor Sumiram Ok? Vamos pro último passo Cronograma do projeto Base contratual 1 Aqui a gente tem As linhas pintadas Controlar o projeto Ok? Deixa eu ver O marco aqui Está em laranja Perfeito Vamos ver se você criou Aqui o Baseline No Bar Styles Baseline aqui em cinza Perfeito Folga total Folga zero Critical E normal Ok E aí o Baseline A gente tem esse acompanhamento Tá vendo? Se a gente Mesmo que a gente Desloque a atividade O Baseline não vai se mexer A gente vai conseguir Sempre comparar O que que Como ela deveria Acontecer E como ela de fato Aconteceu E essa linha Do Baseline Só está aparecendo Porque você salvou O Baseline Set Baseline Aqui ó Último Baseline Salvo dia 7 Do 12 Tá? Então você salvou Essa Baseline Por isso que ela está Sendo representada Com essa linha cinza Se eu apagar A Baseline Essa linha cinza Vai desaparecer Ok Natália Então a correção Do seu E4 Acaba aqui Qualquer dúvida Por favor Coloca lá na sala de aula Da unidade Pra gente poder esclarecer Não sei se eu vou conseguir Enviar esse vídeo Hoje Que eu estou gravando Pra você Por causa Da minha conexão Tá? Mas assim que for possível Eu vou mandar Eu vou upar o vídeo No Youtube Tá bom? Qualquer dúvida Por favor Entre em contato Pra gente poder Voltar com o cronograma Original E recompôr o tempo perdido Tá bom? Até a próxima Tchau 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 Tchau